Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo hoje estamos com o quarto episódio de Resident Evil 3 Se você quiser assistir a série completa, o link do Patflix está no topo da descrição, é só clicar, assistir do primeiro até aqui e daqui em diante, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, um comentário bem bacana porque me ajuda na divulgação desse vídeo E é o jeito de você agradecer por esse conteúdo, então a gente faz uma mão, lava a outra, assim como você deveria estar lavando sua mão por causa do coronavírus Sem mais delongas, simbora, que é dia de Patflix E é isso mesmo, estamos aqui com o Carlos na delegacia do Resident Evil 2, a delegacia de Raccoon City Que é a missão do Carlos e do... esqueci o nome do amigo dele, mas enfim Então vamos que vamos, no último episódio a Jill foi pro metrô e tal, teve o problema com o Nemesis lá Protocolo de segurança de crachás Cada agente da polícia recebeu um crachá e ele será necessário para acessar todos os cofres do depósito Não empreste o seu pra ninguém e cuidado ao usá-lo Caso perca o seu crachá, comunique o fato imediatamente A administração das dependências do Raccoon Police Department Certo, então a gente tem aqui agora um lugar que eu teria que colocar um ID da STARS Eu tenho um mapa que é a recepção, sala de operações, cara, engraçado, eu lembrava da sala da STARS ser por aqui, velho Vamos ver se eu acho, a princípio eu vou usar uma pistolinha Eu não lembro, cara, né? O que o diabo era essa coisa? Não poderia ter sido um homem A sala do S.T.A.R.S. é no segundo andar, né? Eu lembro quando eu joguei o Resident Evil, ele vai me assustar, vocês estão ligados, né? Ele vai pro lado do nada. Eu acho que esse é um dos corredores que eu abandonei, vocês lembram? Quem assistiu a série aí, lembra? Eu abandonei esse corredor, ele ficou tão infestado de zumbi de... Ai, caceta! Caraca! Os zumbis aqui tão muito... Ai, cacete! Tem que lembrar que o Carlos não tem esquiva, véi. Cara, até a movimentação dele é diferente. O jeito que ele usa a faca e tal. Por ali por trás tem um jeito de pular por aquela janela, mas eu acho que agora eu tenho que vir por aqui. O cara deixou alguma coisa pra trás, peraí. Uma flecha, talvez seja bom pra eu matar o... O Berrego Neves. E aí E aí E aí Da hora Da hora Puta vida, hein, mano Vou te falar Uma munição 5.56 Calibre Era pra explodir a cabeça desses bichos aí, mano Uma só Não, não, não Aqui é o West Office E aqui é a sala do Caixa Forte Essa sala aqui eu lembro que tinha loot Ah, tá, mas tá trancado ainda, ok É isso O que é isso? Mani sozinha, eu não lembro a senha, nem sei se é a mesma. Cara, engraçado né velho, porque tá me deixando uma porrada de abertura e eu não sei até onde de fato a delegacia realmente vai ser... Vai ser importante né mano. Depoimento do suspeito. Profissão desempregado, ex-eletricista, o Rodney Gray, crime imputado, criação e ou posse ilegal de explosivos. O indivíduo foi visto em atitude suspeita na rua 18 de setembro de 98. Na revista encontraram um pequeno explosivo e um detonador com um cronômetro no bolso interno, acarretando na detenção pela acusação acima. Uma busca na casa do suspeito revelou mais de 20 outros explosivos caseiros em diferentes estágios de fabricação. O suspeito estava muito agitado e desequilibrado. Mostrou-se delirante no início do interrogatório e chegou a ser necessário interromper o procedimento devido a um acesso súbito de uivos do suspeito. Quando foi retomado, o indivíduo fez as seguintes declarações. Eu não fiz por mim, foi por vocês. Por que ninguém entende? Os corpos atacam das sombras. Vai ter tempestade, mas o guarda-chuva não presta. Melhor explodir logo que se molhar é o de menos. Preciso arrumar mais bombas. Eles estão vindo, estão chegando, depressa, queima, queima os corpos, queima bem queimado. Durante o interrogatório, o suspeito começou a tremer violentamente, depois voltou ao IVAR. Foi encerrado o interrogatório e aplicado um sedativo. Observação. Dada a instabilidade psiquiátrica do suspeito, seu depoimento mudava a todo momento. Seu delírio tornou impossível o diálogo. Estamos aguardando o resultado da avaliação médica de sua condição. Os explosivos recolhidos com ele em sua residência aparecem, então, ser extremamente potentes. Por precaução, uma bateria foi removida de um detonador antes de ser armazenada como evidência. A bateria foi encaminhada ao depósito. Bom, que vocês lembram disso lá em cima, né? Não sei se você vai usar agora aqui, mas lá em cima era uma das paredes que a gente abriu no Resident Evil 2. Você não viu o Resident Evil 2? Dá pra ver, viu? Tranquilo. Tá aí no canal, formato filme, mano. Rapidão. Só procurar Patife Resident Evil 2? Nice. Você não vai se arrepender, certo? Tem a caixa de itens ali, tem um cofre ali dentro, e aqui do lado tem a recepção com outra caixa de itens, inclusive essa porta aqui. Se não me engano, ela me leva pra recepção. Ah, mas eu ainda não tenho a chave, hein, velho. Que merda. Isso é ruim. Quer o cadeadinho, mas nem é pra eu abrir. Bom, vou combinar essas duas plantas. Pra cá nada mesmo, ainda não é pra eu vir aqui, ok. Tem mais salas pra eu explorar, tem o resto do corredor ali, o laboratório fotográfico. Aqui é uma salinha segura. Memorando interno. Aviso de realocação de material do escritório. Cofre numérico resistente a calor 3. Do escritório Star, do segundo andar. E escritório Oeste, primeiro andar. Ah, tá. Ó, tem a senha. O segredo é esquerda 9, direita 15, esquerda 7. 9, 15, 7. Beleza. Aqui dá pra mandar um savezão, aqui dá pra acender a luz, boa. Vou salvar. Talvez eu volte naquele crof... No cofre. 9, 15... É 9, 15, 7, né? É. 9, 15, 7. Beleza. Eu vou voltar antes de subir. Por quê? Porque talvez depois eu não tenha a oportunidade de voltar, certo? Espera aí. É 9 e esquerda, então é. 9, 15, 7. 9. 10, 15, 7. Boa, manos. Mandar aquele savezinho básico. Porque com o loot não se brinca, né? A Jill não vai vir pra delegacia, né? Que eu me lembro, não. Sei bom. Pode ter coisa diferente, obviamente, né? Como sempre tem. Mas eu acho que não é um problema eu pegar essa pochete, não. Porque ela vai fazer mais falta pra Jill do que pro Carlos, né? Carlos. O ofício do Star está em frente. Compreendo. Me dá no item pra caralho. Um desses armários tem um cadáver, não é? Ah, da hora eu não tenho a senha ainda. Beleza. Só que aí tá sem a bateria, não é? Tá, eu preciso achar a bateria do bagulho. Ah, terceiro andar, já lembrei. Recado pra um amigo. Hector. Se estiver lendo isso é porque já morri. Se ouviram os barulhos vindo do armário, não abra, por favor. Enquanto você patrulhava, fiquei procurando um jeito de chegar ao outro lado. Vi que a melhor pedida seria usar explosivo. Consegui montar uma bomba bem decente, mas não tem bateria nenhuma pro detonador. Eu tenho quase certeza que mandei uma pra sala... Sala de caixa forte. Na última faxina pra poder derrubar a parede. Nós precisamos dessa bateria. Eu fui te procurar no andar de cima porque você tem a chave da sala de caixa forte. Assim que eu saí do vestiário, fui atacado. Um me mordeu. Levei a ferida como pude. Mas estou piorando a olhos vistos. Preciso explicar porque você não deve abrir a porta. Não se preocupe comigo. Só trai de sair daqui o mais rápido possível. Seu amigo Wes. P.S. Esqueça aqueles 600 dólares que eu te emprestei. Fica de presente pra sua mudança. Boa sorte, amigo. Coitado, mano. Terceiro andar. Eu acho que lá vai ter o Likker, hein, manos. Ah, beleza. Ah, mano. E aí, vai de mim, velho. E aí, vai de mim. Sabe o que é pior? Agora eu sei que vai ter Likker ali. Porque agora eu peguei a chave. A chave do caixa forte é de baixo, não é? Sala de caixa forte é... Agora eu vou descer... Tá, dá pra passar pro laboratóriozinho ali antes. Mandar aquela ervinha pra dentro. Que era vermelha não tem utilidade mesmo. Quer dizer, se não misturar com a verde, vocês entenderam, né? Não tem utilidade sozinha. Não tem utilidade. Beleza Podia só ter driblado ele né, mas tudo bem Vamos lá 101 nada, 102, 103, 104 106 e 109 104, 106 e 109 104 104 104, 106 109 Bateria Beleza Uma granadinha Come to Papa Ah, o outro lado eu nem consigo né 208 Na frente 208 Ah, mas tá tudo sem nada, beleza Os número 2 eu nem consigo, tá Ahn, só pra lembrar o caminho Eu vou sair, virar a esquerdinha duas vezes Espero que qualquer bicho foda-se, eu vou só ruxar Beleza Ok Posso salvar Tô fazendo, tô jogando safe Guys, que eu não quero arriscar a morrer não Agora eu tenho que matar esse zumbizão aí Não tem nada mesmo né Não Mano, é o Carlos que explode o banheiro, faz o buraco ali de ligação E deixa o gás vazando Pra Jill depois Carlos, eu tive um 10-in com o terminal aqui, tenho que ir ao seu caminho Compreendo Ele que foda o encanamento, olha que merda Café ani Ame 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 Feliz Deia Não é possível, mano. Não é possível, mano. Rapaz, eu te mantei lá embaixo. Beleza, aqui tem os primeiros socorros. Muniçãozinha, porque eu já tô passando fome já aqui. Beleza, vambora. Meu amigo, esse tomou, hein, velho. Saraivada de bala, moleque. Tá fritaço. Dr. Bard. Oh, thank God. Did you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun, too. Then figure it out. Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. Esse cara pula de um PC pra outro, né? Mais um sprayzinho de cura. Revita vermelha, isso é bom. Já vou combinar aqui. Relatório Caso da Mansão O bizarro incidente ocorreu em uma mansão de propriedade da Umbrella Corporation, situada nas montanhas Arklay. Em 23 de julho, a equipe bravo da Stars foi enviada às montanhas Arklay para investigar uma série de homicídios sinistros e misteriosos e ficou incomunicável. Em 24 de julho, a equipe Alpha também se deslocou e acabou se enredando nos eventos da mansão próxima. O stand culminou na destruição da mansão. Foram muitos mortos. Os únicos sobreviventes foram cinco agentes da Stars. O incidente foi causado por experimentos ilegais com armas biológicas conduzidos em um laboratório secreto da Umbrella. Sob a mansão, o vírus T utilizado nesses experimentos vazou do laboratório e é provavelmente a origem de tudo o que se sucedeu. Porém, como todas as provas foram destruídas juntos com a mansão, provou-se dificílimo investigar mais a fundo. Que é do Resident Evil 1. Chris Redford, eu dou todo oito, eu dou a volta do Chris também, vai ser bem legal. Vamos ver se temos uma granadinha de atordonamento aqui. Aqui deveria ter armas. Cara, eu ainda não tenho esse crachá, que ódio. Depois que eu pegar esse crachá, eu vou ter que passar limpando a delegacia inteira de novo. Bom, mas meio que é isso. Aqui tem um baú de item também. Talvez até vale aguardar um sprayzinho nele, pra depois. Tô com três curas, velho. Três cura full. Realmente posso levar um pouco. O que é isso aqui? Ah, é o Jill aí, ó. Os stars. É da hora que eles usaram a imagem clássica, né? Bom, beleza. Vá até o hospital, tá mandando. Esse PC aqui, ligava, né? Ah, do trem. Nossa, ficou muita coisa pra trás na delegacia, né? Estranho. De fato, acho que eu vou voltar aí. Será que eu não tenho atiado o item da Jill, velho? O Expresso Carlos. Bom nome. Vários minutos depois. Túneis do metrô. Essa coitada tá apanhando aqui, não tá sobrando tempo pra respirar, hein, mano? Putz, a grila. Bom, tô saudável. Bom, tô saudável. Brabíssimo. Brabíssimo. Come in. Carlos? Bom, a boa notícia é que a gente tem muita coisa aqui pra pegar. Projeto de mina. Spray. Guia de armas novas da UBCS. Boas notícias, seus bundamoles. Eu tô aqui com uma novidade que deve fazer vocês criarem uns colhões de novo. São os projéteis minas. Essas belezinhas foram desenvolvidas pelo P&D da Umbrella e vão acender seu fogo mais que as mocinhas que vocês deixaram em casa. São difíceis de achar e complicados de usar, mas podem confiar que vale a pena. Bora dar uma olhada nas especificações. O projétil mina foi criado pra ser compatível com o lança-granadas padrão. Então, não inventa de querer carregar outra coisa. Quando você atirar numa parede ou no chão, ele fica exatamente onde você colocou. O sensor detecta a aproximação do inimigo e detona assim que eles tiveram ao alcance. Ou seja, é só lançar na trilha do inimigo que já vira um campo minado. Não existe injustiça no combate. E essas aberrações gigantes, então, pode jogar sujo à vontade. Mais projétil mina por aqui. Isso é bom, velho. Isso é bem bom. Na real, eu vou inclusive largar. Porque pra fugido, né? Mas isso aqui vai ser maravilhoso. Vou armazenar esses aqui. Vou armazenar um dos sprays. Tenho duas curas, duas munições, uma arma, velho. Acho que eu vou manter a escopeta por enquanto. Não tá rolando muita munição de pistola. Vamos seguir o baile por aqui. Certo, meus queridos? No princípio, o avanço tá sendo muito bom. Espero que vocês estejam gostando. Eu posso falar que eu tô gostando muito. É muito bom o jogo. Nossa, aqui é pra contar numa... Numa... Num streak de vitória, né, mano? Vocês vão achar chatinhos, mas vamos lá. Já conquista dois pelo preço de um. Vocês viram? Beleza. Tô sem pistola, não queria gastar munição. Será que eu já deixei vários pra trás, né? Cara, eu tô arregaçando os zumbis. Tô dando mole, não. Nem foda, né? Fuja da criatura. É a minha missão no momento. Corre desgrama. Rampatiff, run. Formar o que der de item por aqui. Duas curas e meia, né? Beleza. Três curas full. Rampatiff, 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 Rampatiff. Rampatiff, Rampatiff. Rampatiff. Ah, tá. Carlos, responde. Sim, o que vai? Não conseguimos. A traseira deslizou. Deslizou? Foi quem deslizou? Não, todos estão morridos. Michael, todos. nem fudendo como colocar para fugir desse bicho agora sai de mim Menezes bicho chato da desgrama velho pronto legal Tchau. Ah tá tem um cachote aí naquele canto e eu preciso torcer para achar a munição velho, se não lascou, acabou a munição já Ah tá tem um cachote aqui A minha nossa Nossa senhora, não tá dando não Não tá dando para escapar velho, ele tá me dando uns golpes que eu não tô conseguindo Eu precisava das bombas mina agora, mas eu não tenho né Ai tem aqui ó Não tá dando para escapar velho Não tá dando para escapar velho A câmera do jogo ela tá muito fazendo isso De propósito é muito bizarro Não tá dando para escapar velho Não tá dando para escapar velho Eu vou matar você Ai caceta Toma Certo, vamos fazer isso Enfim Carlos, você ainda está lá? Vamos, você tem que me assustar agora? Caramba Ah, mano do céu Tô com problema deixar sem munição mesmo agora Eu queimei toda a minha munição nesta porcaria deste bicho Tem que me virar agora para explodir os inimigos Ai, nossa Ok, não mais Cara, em teoria ainda tem mais coisa Porque está marcado em vermelho Que merda Lotou, mas não vou deixar a munição para trás não, velho Não neste momento Que merda Não Não Fala 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 Não Fala Fala Ah! Interessante. Você me fez um grande trabalho. Início. Cacete. Doze horas depois, velho. Jill! Ei, me responde. Meu Deus! Tyrell, você copia? O que está acontecendo? A Jill foi infectada. Eu... Estou levando ela para o hospital. Talvez o Dr. Bard pode salvar ela. Tudo bem. Eu te encontrei lá. Você está ficando lá, Supercom. Eu tenho você. Caraca, velho. Que tenso! São doze horas aí. São doze horas. São doze horas. São doze horas. Eu vou te pegar a vacina. Você vai estar bem. Eu prometo. Que isso? Eu posso pegar o item dela? Eu posso deixar alguma coisa com ela? Não. Engraçado que... Ah, não. É porque eu tenho que usar a vacina nela. Ok. Faz sentido. É... Aqui tem uma maquininha de escrever. Inventário. Eu estou com algumas balas no pente. Beleza. Já vamos recarregar a pistola. Vou começar na pistolita. E a gente vai parando esse episódio do Patflix por aqui. Se você quiser ver o próximo, não esquece que tem a playlist no topo da descrição. É só você clicar e assistir. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando esse Patflix de Resident Evil 3. Esse jogaço. Aliás, o Resident Evil a gente trouxe todos aqui no canal. Então, se você quiser assistir algum dos outros, assiste. Inclusive, o Resident Evil 2 está em formato filme. Ou seja, num vídeo só você consegue assistir a campanha inteira. O link do... É só procurar aí. Eu não vou colocar... Eu não vou colocar o link. Eu vou esquecer. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.